De volta com o nosso Bande Cidade aqui na tela da TV Sucesso, muito obrigado pela sua audiência, vamos juntos até as duas e meia da tarde, eu esqueci o telefone que estava ali, vou ligar pra você agora, você vai comigo nesse clima gostoso podendo levar pra casa 100 reais em grana viva, vou ligar pra você e você me diz, ah o telefone não está aqui não, é esse, grande clima, você meu povo que acompanhou o nosso Bande Cidade, um abraço pro Léo, Alguém vai lá dar um abraço pro Léo que ele está chorando, deixa eu te falar, lembra, ah, o pessoal já chegou pra pegar a pulseira aí? São muitas pulseiras, pulseiras lá pro Campus Party, vou ligar pra você, você não vai dizer nada, quer dizer, você vai dizer quando eu te perguntar quantas vezes você viu o carneirinho entrando, tá? Chamou, chamou. Ah, boa tarde. Quem que tá falando? Aqui é a Eliane, tudo bem, Paulo? Tudo bem, Eliane, você tá falando de onde? Eu falo aqui de Aparecida de Goiânia, aqui no Seto Marins. Um abraço pessoal de Aparecida de Goiânia. Eliane, vamos levar pra casa esses 100 reais? Agora, agora. Você tá sozinha em casa aí ou tem mais gente com você? Só eu e minha bebê aqui. E nós estamos torcendo por você. Então, diga pra mim, quantas vezes o carneirinho apareceu hoje falando a palavra Pix? Quatro vezes, Paulo. Quatro vezes. Atenção, produção, Eliane, que tá lá em Aparecida de Goiânia, diz que o carneirinho apareceu quatro vezes. A resposta dela está certa ou está errada? Ah, não, eu não faço, não. Ô, Eliane, a produção dela foram cinco vezes. Você foi no banheiro. Sim, então eu errei. Eu perdi algumas coisas. É, mas obrigado pela sua participação e continue aqui participando com a gente. Você quer mandar um beijo pra alguém? Quero mandar um beijo pra minha tia Maria, que assiste vocês aí também. Obrigado, viu? Um abraço pra sua tia, pra todo mundo aí. Beijo pra você. Duzentos, hein? Nós acumulamos, então, amanhã, duzentos reais em grana viva, você que tá acompanhando o nosso Bande Cidade, tá? Meu povo, você sabia que um cão pastoreio bem treinado pode manejar de uma só vez duzentos animais no pasto? Tem lógica, cara? Eu não acredito nisso, não. Você vê que tem coisas interessantes. Por exemplo, um curso do Senar Goiás ensina técnicas de adestramento pra cães. A atividade já está na terceira turma somente esse ano. A reportagem especial é de quem? É da minha amiga Nica. Como é que é? É Nica o quê, hein? A Nica tem o nome? Nica Pereira, a repórter do povo. Olha só. Atentos à explicação do instrutor. Eu vou começar o treinamento. Se eu começar a dar ordem demais, vou muito apressão em não observar isso, não prestar atenção. É neste espaço, no Parque Agropecuário de Anápolis, que acontece o curso de adestramento de cão pastoreio do Senar Goiás. O treinamento muito esperado pelos produtores. Eu já tinha feito alguns cursos aqui pelo Senar, e eu já estava vigiando esse curso, porque eu já queria fazer ele. Mas depende da gente conseguir manter, fazer turma, chegar a turma para o professor vir. E assim que eu soube, eu fiquei muito contente de ver que tinha ainda a vaga para esse ano, a data para esse ano para fazer o curso. Eu tinha feito em outras áreas. Aí, como eu tinha ganhado um cachorro, eu interessei para mexer com o gado. Filho de produtor e apaixonado por cães de trabalho, o veterinário João Pedro também veio em busca de conhecimento e para se aprimorar no manejo de criação da raça. O curso de pastoreio ajuda bastante, principalmente quando a gente lida com animais. Ele se torna de fundamental importância, visando sempre o manejo animal, o controle, o bem-estar animal, e também a multiplicação do animal de trabalho, além só da vantagem dele ser um pet, mas também a funcionalidade deles sempre me atraiu bastante. É a segunda vez que a Mariana participa do curso. Ela também é filha de produtor e quer manter a sucessão familiar no campo. Os negócios giram em torno do gado leiteiro e o verde e não abre mão de ter um cão treinado para cuidar do rebanho. Mais tranquilos, que não latem, não mordem, não deixam o gado agitado. Quando é devidamente treinado, quando recebe o treinamento, recebe o suporte, quando você tem aquela conexão com o animal, porque a confiança é extremamente importante. A utilização de cachorros para o pastoreio vem sendo estimulada pelo Senar Goiás, atento às necessidades dos produtores no campo. O uso de cães treinados pode aumentar a produtividade e reduzir custos, minimizando perdas de rebanho e otimizando o manejo. O manejo correto, o baixo estresse do gado, você perde menos tempo, então é menos desgastante para quem está trabalhando, é uma recompensa para o cão, um trabalho mais ágil, menos estressante e a gente tem um resultado melhor, tanto com bezerros, novilhas. Esta é a terceira turma do curso de adestramento. Por ano, são mais de 200 alunos. Marcos é instrutor do Senar e está no ramo há quase 15 anos e é dele a responsabilidade de treinar cão e aluno. Porque esse aluno, ele tem um convívio com o seu cachorro, de uma forma que busca muito amor, e acaba que esse cachorro fica dependente dele, e aí esse treinamento, isso ajuda o aluno buscando a parceria, confiança e controle, porque ele só teve parceria, e alguns teve só o controle. E quando a gente leva o cachorro na pista, ele demonstra um comportamento que é aí onde eu direciono esse aluno. O curso ensina técnicas de treinamento, comunicação eficaz com o cão, gerenciamento de rebanho, estratégias de pastoreio e cuidados com o animal. Um cão bem treinado pode manejar de uma só vez 200 animais no pasto, mas a adaptação entre rebanho e cachorro deve ser feita aos poucos, e a pessoa que vai comandar também deve ser treinada. Na verdade, o cachorro, ele está indo para a propriedade para auxiliar o funcionário, mas para isso, auxiliar o funcionário, ajudar o funcionário, o funcionário ou o fazendeiro tem que passar por um processo de treinamento, porque não adianta comprar um boarder para ir trabalhar se você tem um carro e não saber pilotar. Você, no seu cachorro, bem treinado, e o aluno, que é o funcionário, seja bem treinado, ele vai ver que a funcionalidade da propriedade, tudo vai ser mais fácil, mais rápido e mais prático. A gente já teve bastante resultado, já viu algumas mudanças nos cães, porque a liderança nossa também é muito importante, então vendo o professor conduzir os nossos cães que estão aprendendo, já deu para observar alguma mudança neles já de comportamento. O que aprende é diferenciar os animais, o jeito de lidar com o animal de trabalho, o animal onde a gente volta ele para a função de trabalho, quando também o animal onde a gente é voltado para o pet, a gente tem que entender que o carinho, às vezes, demasiado pode ser prejudicial, às vezes, aquele incentivo, até mesmo uma bronca pode ser prejudicial. O cão usado nos treinamentos é o Boss, da raça Bodercoller, uma das mais procuradas pelos produtores para o pastoreio, por ser um cão inteligente. O investimento para adquirir um animal já adestrado pode chegar até 20 mil reais. Mas para ter um cão pastoreio, é preciso ficar atento às dicas do instrutor. A raça precisa ser bem escolhida, e o canil é especializado. Quando ele vai adquirir ou um cão, um filhote, ele chega num lugar, num canil especializado, principalmente que é o lugar que der a procurar, não é em qualquer lugar, porque existe o Bodercoller de trabalho, o Bodercoller de beleza. Mas a hora que você adquire o filhote, que você tira ele da sua mãe ali, que já está desmamado, leva para a sua propriedade ou leva para a sua casa, já é outra parte. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa recria. Finalizando o curso, agora é levar o aprendizado e conhecimento para o campo e fazer a diferença na propriedade com o cão pastoreio. Muito legal, né? Muito legal mesmo. É um trabalho incrível. Quem me conhece, já falei algumas vezes aqui, sou apaixonado nos animais e esse trabalho aqui de excelência só tem o resultado final bem feito, porque tem amor também envolvido no meio de toda essa técnica, né? Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns pela reportagem do nosso Departamento de Jornalismo. Vamos mandar abraço para o pessoal que está acompanhando o nosso Banco de Cidade. Obrigado você que mandou a sua mensagem hoje no programa. A Marcia lá do Morada do Sol, o Prato na Moura, o Lula na Televisão. Paulo, me liga hoje. Pode me ligar hoje. Fígado, salada e tomate, couve e suco de acerola. É a Marcia. Beijo, Marcia. Obrigado. Tem mais gente na tela do nosso Banco de Cidade. Boa tarde, Paulo, Banco de Cidade. Cheguei com esse empadão de frango. E aí, Gleice. Prato na Moura e na Televisão. Bora que já começou! É, o cara não foi na onda. Um abraço, pô. O Léo está aí, gente. Vai lá abraçar o Léo. O Léo não está bem, não. Tem mais gente aqui na tela do nosso Banco de Cidade. Bom dia, Paulo Carneirinho. Bom dia. Não, bom dia, Paulo. Bom dia, Carneirinho lindo. Parabéns para vocês, pelo sucesso. Parabéns pela equipe de vocês. Eles fazem seu programa se tornar o melhor na hora do almoço. A nossa equipe é fera. Olha aí que prato bonito. É, ó. Beijo, obrigado. Tem mais gente na tela do nosso Banco de Cidade. Ó. Boa tarde a todos da TV Banco de Cidade. Quero ganhar o Pix do Carneirinho. Estamos juntos. Marcos Francine. Alô, Francine. É, tem foto. Dá tempo de ir na foto. Boa tarde, Banco de Cidade. Ih, rapaz, o tamanho desse piqui. Que que é isso, rapaz? Pra fechar. Que que é isso? Piqui de tu, hein? Bom, boa tarde. Abençoada pra nós. Sou o Nathalie de Guapó. Mande um abraço pros guapoenses. É, quero o Pix do Carneirinho. Ajuda eu. Gente, tô indo nessa. Um abraço pra você. Amanhã no nosso boteco. Amanhã no nosso boteco é especial, hein? Você vai conhecer Bizonho e Comaceto. Pense numa dupla diferente e boa. Anota esse nome. Bizonho e Comaceto. Um abraço e até amanhã, gente. Tchau.